Gente, a Benuri Móveis preparou uma loja super de saudão pra você pra pagar coisas baratas de verdade. Olha só essa cama box de casal, custa mil reais, sabe quanto você vai pagar? 499, mas não para por aí. Olha essa tábua de passar, sabe quanto custa aí? 99 reais em qualquer lugar. Aqui você vai pagar por apenas 19 reais. Também tem sofá retrátil de 1500 por apenas 699 reais. E também tem sofá de canto, olha sofá de canto que lindo. O preço dele custa 1500 reais. Sabe quanto você vai pagar? Por apenas 499 reais. E não para por aí não, tem sofá de 3 e 2 lugar por apenas 699. Olha esse, 699 é muito barato e não para mais aí não, tem sofá pra caramba aqui. Corre pra cá e aproveitar, olha esse, de 1500 por 699. Ó, marca o WhatsApp da loja, 19-995-736-740. 19-995-736-740. Aqui nós ficamos na Avenida Paulo Provença Sobrinho, 610 Abner Imóveis. É nossa família servindo a sua, corre pra cá.